Fala rapaziada, beleza? Sabe aquela situação que você joga sua isca, sua mafiche por exemplo e o peixe pega, arrasta e solta, fica só dando um toquinho, arrasta e solta e você não consegue fisgar ele, você puxa, a mafiche ainda tá lá, mas tá só mordiscadinha então vou te mostrar como você pegar esse peixe no dia que ele tá marmanhoso mas antes disso, roda a vinheta Rapaziada, é o seguinte, eu não vou enrolar muito não quando você pesca com uma ficha acontece às vezes isso num dia de peixe manhoso ele puxa um pouquinho, arrasta um pouquinho e solta e eu vou mostrar pra vocês a montagem básica e depois como a gente faz pra dar uma melhorada e te aumentar a chance de pegar esse peixe a montagem normal é essa daqui, um anzol maiorzinho, um marcego 24 eu coloco o EVAzinho, minha linha pra chicote e o meu giradorzinho tá, essa daqui é a montagem básica então vamos pegar nossa mafiche aqui aí o peixe tá lá, vai lá, arrasta um pouquinho e solta aí não consigo fisgar porque ele não segura ele realmente não tá querendo pegar desse tamanho então ele arrasta um pouquinho e solta, arrasta um pouquinho e solta essa é a normal, só que às vezes o peixe manhoso vai te dar trabalho então a montagem que dá pra gente fazer é a seguinte você vai precisar da sua linha pra chicote, tá você vai precisar de um giradorzinho você vai precisar de uma miçanguinha um anzol Super Chino 9 ou Super Chino 10 vamos mudar o anzol nessa montagem aqui anzolzinho aqui, Super Chino 9 no caso, da Marini e você vai precisar de uma coisa que eu não gosto de usar mas nesse caso é importante chumbo, tá? o suficiente pra você conseguir arremessar só que o chumbo precisa ser de poita, tá? esse aqui é um chumbo de poita um pouco maior que dá pra arremessar tranquilo mas você pode pegar um menor se você conseguir arremessar tá sossegado, tá? isso aí não tem problema mas ele precisa ser esse chumbo daqui tá? ele precisa ser o chumbo do furo largo beleza? então vou fazer o primeiro passo que é montar o chicote que é girador, linha e anzol então beleza, ó anzolzinho Super Chino 9 linha de chicote uns 30 centímetros mais ou menos e o meu girador esse é um girador número 5 da Marini, tá? vou utilizar isso aqui pra montagem digamos que essa é a linha que vem da sua vara de pesca da sua carretilha ou do seu molinete como é que a gente vai montar agora? primeira coisa, o chumbo, tá? passei o chumbo solto na linha deixo o chumbo solto na linha passo a miçanga tá? vou explicar porquê já até gravei uma dica referente a isso mas vou explicar de novo faço a amarraçãozinha aqui o nó a sua escolha tá? não tem frescura nessa amarração pum, passei aqui voltei seguro e eu puxo, né? lembrando que na hora você vai lubrificar esse nó tá? como aqui é uma demonstração só vou fazer um nozinho aqui, beleza? corto o excesso tá? cortei o excesso o que que acontece, rapaziada? acontece isso daqui, ó minha miçanga ela vai vir pra cá e vai parar no meu girador e esse chumbo solto na linha ele para na miçanga tá? então a minha miçanga vai proteger o meu nó e o meu chumbo de correr de poita chumbo de poita fica solto na linha aqui e vem o meu chicote vamos utilizar um pedaço bem menor de uma fiche do que a gente utilizaria normalmente, tá? a gente vai usar só pra cobrir esse anzol, tá? tipo uma bolinha, ó tá? não tem muito segredo não, ó pronto virou uma bolinha aqui, ó pronto, tá aqui, ó tá escadinho olha a diferença da uma fiche normal que a gente usaria pra pescar e dessa montagem o tamanho que fica então se o peixe tá pegando aqui na normal arrastando e soltando se você colocar um anzol menor e um pedaço menor de uma fiche a chance maior é dele conseguir colocar isso daqui tudo na boca quando ele tá só beliscando tá? pensando que é a ação do tamba que você tá buscando o tamba aqui ele vai ter maior chance de colocar na boca você vai ter maior chance de fisgar esse peixe porque ele vai acabar colocando isso aqui inteiro na boca e isso daqui ele não tá pegando na vontade às vezes porque ele tá manhoso então ele vem aqui e só belisca ele vai tá aqui e vai só beliscando ó quanto ele pode ficar beliscando e não pegar no seu anzol tá vendo? ó ó, ele pode ficar beliscando um monte e não pegar no seu anzol mas aqui ele vai ter uma maior chance de pegar no seu anzol e colocar isso daqui inteiro na sua boca e você fisgar o peixe então vamos lá sua isca chegou no fundo pum, jogou, ficou no fundo você vai ter o chumbo aqui tá? o peixe exerceu qualquer ação por que que precisa ser o chumbo de poita, rapaziada? olha o que acontece quando eu puxar essa linha ó ela corre com maior facilidade por dentro desse chumbo tá vendo? ela corre com maior facilidade ó o chumbo não vai se mexer muito então o peixe não vai sentir o peso mas você precisa ter algum peso pra conseguir arremessar isso com o equipamento normal mas é dessa maneira que você vai conseguir aumentar a sua chance de pegar o peixe manhoso utilizando uma ficha quando ele só tá beliscando a sua isca e é isso aí rapaziada muito simples mas que vai fazer toda a diferença pra você buscar o peixe manhoso tá? já deixo aqui a minha indicação se você procura um térmico de qualidade dá uma olhadinha nesse Instagram aqui embaixo o canal tem uma parceria com a Tumblr que é muito bacana produz térmicos como copos, garrafas e canecas dá pra você personalizar comprar personalizar com a sua marca então é muito bacana entra aqui pra você conhecer um pouquinho mais e se você procura materiais de pesca mafiche boias barão marini vocês encontram nas lojas sugoi tá bom? são oito lojas físicas também tem loja virtual pra você poder comprar no conforto da sua casa tamo junto espero que vocês tenham gostado beijo a todos e ótimas pescarias e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri